Música Olha menina linda, fica aqui comigo Quero você, não tem pra ninguém Quero te amar, quero só você E só com você, quero ficar Quero só você, quero te amar E só com você, quero ficar Essa menina é louca, ela dança demais Ela mexe gostoso, rebolando vai Mexendo a bundinha, pra frente e pra trás Rebola gostoso, que tá bom demais Essa menina é louca, ela dança demais Ela mexe gostoso, rebolando vai Mexendo a bundinha, pra frente e pra trás Rebola gostoso, que cê é bom demais Olha menina linda, fica aqui comigo Quero você, não tem pra ninguém Quero te amar, quero só você E só com você, quero ficar Quero só você, quero te amar E só com você, quero ficar Essa menina é louca, ela dança demais Ela mexe gostoso, rebolando vai Mexendo a bundinha, pra frente e pra trás Rebola gostoso, que cê é bom demais Essa menina é louca, ela dança demais Ela mexe gostoso, rebolando vai Mexendo a bundinha, pra frente e pra trás Rebola gostoso, que cê é bom demais Transcrição e Legendas Pedro Negri